Dá pra capir? Um acúmulo, certo. Aqui, Diego. Passa pra cá. Aqui. Não? Uhum. Não foi não. Sai pra cá, Diego. Sai pra cá. Aqui, ó. Dá pra levantar ali, ó. Não vai entrar no meio. Você entrou. Entrou lá no meio. É, tem que trazer pra cá, ó. Uma pequenininha, mas faz força. Foi a pessoa feia? Não, não. Uma bolinha rosa ligada. Mostra daqui pra lá ver. Pra levar esse bicho, não. Soltar, né? Pega aí e larga, bicho, ó. Aí, rapaziada, ó. Solta ali. Tá a mesma coisa que jogar a pedra lá. Após lá. Era só um prazo, ó. T errado? Botar aqui. Obrigado.